E a Justiça condenou os envolvidos no grande assalto a um banco em Criciúma no ano de 2020. A Raquel Schneider vai atualizar esses detalhes ao vivo. Bom dia, Raquel. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Bom dia para vocês no estúdio, para todo mundo que acompanha a gente nessa quinta-feira. Situação que chocou todo o país e que a gente, claro, acompanha todos os desdobramentos com detalhes. E agora essa novidade da condenação. A condenação é essa que é da primeira vara criminal aqui de Criciúma. E as penas variam entre 9 e 50 anos de reclusão. Então os envolvidos podem passar todo esse tempo na prisão. Estamos falando de 4 mulheres e 13 homens envolvidos no assalto ao Banco do Brasil aqui em Criciúma em dezembro de 2020 que foram condenados pela primeira vara criminal aqui de Criciúma nesta semana. Cinco desses envolvidos viviam aqui em Santa Catarina. E aí em relação àqueles que foram condenados com maior tempo de prisão, esses são os que tiveram envolvimento direto no assalto. Ou seja, estiveram aqui na cidade, estiveram no banco, participaram de toda a mobilização aqui naquela noite e madrugada para o assalto acontecer. Já os outros tiveram um certo envolvimento mais indireto por parte de organização, de logística e até mandando essas pessoas que estavam aqui atuando naquele dia. Os outros condenados, então, tiveram 9 anos. E aqueles com envolvimento direto, as penas variam de 36 a 50 anos de prisão. Esses envolvidos, de acordo com a polícia, têm envolvimento com o PCC, que é o primeiro comando da capital, uma das maiores organizações criminosas do país. Só para a gente recordar, então, o assalto aconteceu ali entre noite e madrugada do dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro do ano de 2020. Foi uma situação que colocou terror aqui na cidade de Criciúma, porque eles tinham um armamento muito forte, tiveram uma organização cinematográfica mesmo, né? Atacaram o batalhão da polícia militar, impediram algumas passagens em rodovias, colocando fogo em caminhões, atiraram ao alto para assustar as pessoas e, de fato, eles conseguiram ganhar a cidade para fazer esse assalto. Agora, então, finalmente, quase 4 anos depois, a condenação veio. Eu volto para o estúdio.